E ele diz, pode ser bom, ruim, ou nem bom e nem ruim. Vamos ver vereador, fala aí para a gente entender. Da minha parte, de forma muito particular, eu não tenho nenhum problema. O que nós temos é que o PT, ele discute tudo entre os seus filiados, entre aqueles que estarão nas ruas. O que nós temos de problema é porque quando entra alguém com mandato, com um número de votos muito forte, acaba que alguns outros pré-candidatos veem isso uma desoportunidade, se existir essa palavra, de ser eleito. Então, eles saem da chapa. O que nós queremos é garantir que as pratas da casa possam ter a oportunidade de também representar a nossa cidade. Nesse sentido, eu estou em consonância com o partido, que isso tem que ser discutido, para que depois a gente possa ter uma resolutividade sem prejudicar ninguém. Nem o companheiro aqui da Câmara Municipal de Teresina, como é o caso do companheiro Venâncio, e muito menos nenhum companheiro que tem o sonho de representar a nossa cidade e que permaneceu no partido dos... Olha aqui, ô Ari, eu fiquei igual ao Gil Costa. O nosso querido radialista. Você prestou atenção no Gil Costa aí, enquanto o vereador falava? Prestei atenção só no vereador Deolindo Mourinho. Não, mas olha o Gil, presta atenção. Nosso veterano radialista, Gil Costa. Olha, o Deolindo vai respondendo, aí o Gil vai olhando para ele, né? Aí, daqui a pouco, o Gil dispersa, aí começa a olhar para os cubos, Aí, daqui a pouco, o Gil olha para cima... Olha para as árvores... Olha para as árvores, o estacionamento da Câmara de Vereadores... Olha para o gabinete, olha para o teto... A gente que estava falando de meme é aquele, né? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dele? Olha, presta atenção, lá vai o Gil, presta atenção, Ari. Vamos lá. Olha, segue o Gil, olha. Ele disse, ah, ele não vai responder, não. Aí, presta atenção, olha, olhou para trás, olhou... Ele olhou para o vereador Vinícius Ferreira, chegou... Olha, olhou para frente... Ele pensando, que outras entrevistas eu posso pegar além dessa? Diz bem, essa não rendeu, né? Então, deixa eu ver o Vinícius, Vinícius... Deu para explicar? Você entendeu, não foi, Ari? Eu entendi, ele esteve comigo, você sabe que ele esteve comigo aqui antes de ontem, eu acho. Sim, então vai, então pronto. Já que você entendeu, nos explique. Gente, lá já tem 27 nomes e ainda nesses 27 não tem ninguém do PV nem do PCdoB. Então, eles vão ter que cortar muito na carne. Agora, minha opinião, a mesma estratégia usada para a Assembleia Legislativa vai ser usada na Câmara. Os três vereadores de mandato vão ter que aceitar, sim, o Venâncio e outros para poder fazer a maior bancada possível. Ô, João, afinal, o Venâncio é bem-vindo ou não é bem-vindo no PT? Se ele não é bem-vindo ou não é bem-vindo, eu não sei, eu sei que ele vai para o PT. Ah, Marta Santos. Eu perguntei justamente isso que o João falou, eu perguntei aqui para ele, mas é confirmado... Só para me perguntar, me diz, quem é que vai peitar ele lá para arranjar uma confusão com a família, com todo mundo? Ah, não sei. Quem vem que vai peitar? Não, e aí eu perguntei... E ainda tem mais. O PT entrou gente que o PT mostrava como um cão. Por exemplo... Não, por exemplo, eu não vou fazer não, porque é muita gente, eu vou me... Tipo, tu quer aumentar a fila de amigos mesmo, rapaz? Vai, vai lá. Mas não, Joãozinho... Mas, rapaz, pelo amor de Deus, metade dos filiados que entraram nessa última eleição para a estadual e federal tem identidade nenhuma com o PT. Que é isso? Não, eu vou citar nenhum não, porque eu não sei o que é botar... Sinto você que você sabe. Ora, peraí, deixa eu só concluir. Então, o que é que acontece? Botou-se um monte de gente que não tem perfil nenhum. O Venâncio tem ligações familiares, tem uma história da família dele já compartilha. Aí agora eu vou fazer boicotar o cara. Ah, e nada. Não, nem todo respeito, amigo Vé. Eu quero ver quem é o bonito que vai entrar nessa confusão. Eu vou esperar a Marta concluir. Vai, Marta. Só porque eu perguntei para ele a respeito disso, se realmente era confirmada a filiação no Partido dos Trabalhadores, como a gente sempre coloca aqui, sempre perguntou para ele. E ele disse que está conversando ainda e no PT nada é de cima para baixo. Ele também disse que conhece o partido desde criança, então acredito que ele vai sim se filiar. Olha, eu pergunto... Só para colocar um ponto, porque até perder o cenário, caso o Enzo entre numa composição majoritária, o Venâncio é cotado para disputar a presidência na próxima legislatura, sendo reeleito. Se eu perguntei ao Magalhães, se o Venâncio está nessa lista de 27, que ele me disse que tem. Eu disse, olha, já tem 27 do PT. Aí ele disse, ainda não. Vamos agora com... Olha, mais um, João. Mas ele vai entrar, o João tem razão. Ele vai entrar. Vamos agora... Ele foi convidado pelo governador. Vamos para... Ei! Ei! Tenta de novo. Ei! Não, eu não estou tentando nada. Quem sou eu? Eu quero falar com a Socorro. O Amadeu, só o Mateu que vai. Aí fica fazendo essa honra. Eu quero falar com a Socorro. Você está dizendo que eu fico aqui dissimulado? Não. É isso? Dissimulado, não. Fazendo, dando volta, conversa com o Seca Lourenço. Pelo amor de Deus. É mesmo, estamos dando mau exemplo. Estamos dando mau exemplo aos países estrangeiros. Mas para Socorro, lá tem até sobrinho. É verdade. É... Estamos parecendo a live dos embaixadores aqui. Sim. Falando mal. Agora também não vamos bagunçar o negócio a esse nível, não, né? Pelo amor de Deus. Socorro, Sampaio, embaixadora da Rede Meu Norte Brasil na Europa. Ela foi para a reunião dos... Boa tarde, tudo bem. Ela negou o convite. Boa tarde. Fora o calor, está tudo ótimo, Amadeu. Boa tarde, Brasil. Ela não veio. Ela se negou a participar daquela patacoada. Ô, Socorro, Sampaio. Você é um luxo. Boa tarde. Está tudo bem? Fora o calor, está tudo ótimo, Amadeu. A gente vai começar com a notícia ruim para a civilização humana, na minha visão. A minha visão é bem particular, mas eu acho assim. Os americanos que em 78 tinham dado um passo à frente, agora deram um passo atrás, na questão das cotas raciais. Socorro, Amadeu, o fim da chamada ação afirma...